O que é o Conexão? O que é o Conexão? 5 segundos! Boa sorte de lembarque! Resurgência! Sobreviva para remobilizar colegas caídos! Mate para fazer isso mais rápido! A gente deveria descer na minha marcação! Marcando contraste! Inimigo descendo na área! De olho no céu! Alvante inimigo na área! Alvos da caçada identificados! Elimine todos os alvos da caçada eliminados! Muito bem! Seu aliado foi designado como um alvo procurado! Dê o máximo de cobertura possível! Baixa confirmada! Já achei o resto deles! Inimigo descendo na AO! Lá! 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 Achei uma estação de compra Você manteve seu aliado vivo, contrato de procurado concluído Carte aproximado Vant R hostil no ar Armamento marcado Vamos lá, eles mobilizaram o Vant R Mobilizando o radar portátil Sua equipe entrou na zona segura Tem munição, Ate Caixa de armamento seguindo pra aí Tem uma entrega de armamento aqui Inimigo na área Tô vendo um inimigo Tô vendo um inimigo Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga Ache as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde Isso vai ser útil Vant inimigo no ar Tô vendo um inimigo Indo pra lá Cancela isso Tô vendo um inimigo Indo pra lá Tô vendo um inimigo Tô vendo um inimigo Tô vendo um inimigo Cancela lá Cancela isso Cancela isso Tô vendo um inimigo Tô vendo um inimigo Tô vendo um inimigo Tô vendo um inimigo Tô vendo o inimigo Tô vendo um inimigo O inimigo reassegurou a rede. Acabou para a gente. Bande inimigo ativo. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Bande inimigo na área. Bolsa para blindagem aqui. Vamos dividir esse saque meio a meio. Vamos dividir nosso armazenamento. Bande inimigo na área. Granada avançada. A risudência vai acabar. Granada avançada. Bande inimigo na área. Tem um vante nosso na área. Seu companheiro está disposto na monta. Beleza seu trabalho. Bande inimigo na área. Sua blindagem está pronta para o combate, chefe. Vai para a zona segura agora. Achei uma marcaria de queijo aumento na sua velocidade. Arma personalizada aqui. Achei uma auto-reanimação. Fante inimigo no ar. Tem algo aí para mim? Você ficou entre os 25. Muito bom. Tem inimigo de um caixete. Se abaixa. Estou vendo um inimigo. Atenção, o inimigo ainda não está mais ativo. É agora um nunca. Vante inimigo ativo. Errou. Área alfa marcada. Vou ter um inimigo. Entendido. Fênix 2-3, orientação. Ataque a caminho. Tem suporte aéreo chegando na sua área. Fica a falar. Boa. Baixa confirmada. Vou ter um inimigo. Onde é? No ar. Vai pra zona segura. Não vem de um inimigo. Não vem de um inimigo. Não vem de um inimigo. Inimigo no ar. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Não vem de um inimigo. Até que a IA domine a... Ok. Já voltou. A munição da sua arma tá cheia. Tem algo aí pra mim? Não vem de um inimigo. Não vem de um inimigo. Não vem de um inimigo. Está alcançado. Sua blindagem está pronta para o combate, chefe. Melhoria de campo ativada. Tem amigo de olho na gente. Sebaixa! Ate o atado. 5 melhores. Continue assim para mentir. Ate o atado. Sebaixa! Analisando defesa. Placa de blindagem em 100% de novo. Chegou a hora. Passa ou morra. Inimigo descendo na AO. Estou publicando sua plaqueta. Vai assegurar. Você era um dos cinco restantes. Inimigo descendo na frente. Seba... para cada um dos cintos. Cerca de Emachединador. ém. Emach